Boa tarde a todos e todas, esse é mais um encontro virtual de educação, só para situar quem ainda não participou, a gente tem feito esses encontros, foi uma ideia que surgiu a partir da Câmara Técnica de Educação, em junho ou julho, que a gente fez várias técnicas extraordinárias e os encontros têm o objetivo de aprofundar a discussão sobre temas que são relevantes para o fortalecimento da educação nesse contexto difícil que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19, então nós primeiros identificamos como temas fundamentais a aproximação entre os coordenadores de cursos, os vice-diretores de ensino, docentes, alunos de várias iniciativas que nós já temos na Fiocruz, na área da divulgação científica e da comunicação científica, da comunicação em saúde, fizemos alguns encontros com essa temática então, com a participação dos nossos colegas do canal Saúde, do vídeo Saúde, fizemos também encontros sobre editoria científica, fizemos também algumas outras atividades relacionadas ao fortalecimento da educação à distância, de debates sobre aulas remotas, enfim, os encontros foram muito motivados pela necessidade de nós também, nesse momento difícil, nos articularmos melhor e avançarmos em algumas iniciativas de aproveitar de forma mais intensa alguns recursos que nós já dispomos na Fiocruz e inovar em outras frentes de atuação. Essa iniciativa se mostrou também bastante bem sucedida, nós tivemos quatro encontros em julho e já tivemos mais, esse é o quarto de agosto, então esse é o oitavo encontro virtual da educação, porque nós percebemos que as câmaras técnicas não dão conta de uma série de aspectos, de uma série de debates que nós precisamos travar relativos às ações educacionais da Fiocruz, então já pautamos os próximos encontros, por exemplo, sobre o tema da acessibilidade e educação, enfim, e teremos outras discussões ainda à frente bastante relevantes. O tema de hoje é muito especial para a gente, que é o tema do Projeto Saber Comum, que é uma iniciativa que vai ser apresentada pela nossa convidada especial, professora Tatiana Roque, que coordena o Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma universidade com a qual nós temos uma série de parcerias e esse ano tem sido muito especial, tanto para a Fiocruz, que está completando 120 anos, quanto a UFRJ, que está completando 100 anos, e a presidente da Fiocruz, Nisa Trindade Lima, e a reitora da UFRJ, Denise Pires, assinaram um acordo de cooperação, mais no início desse ano, e têm estado juntas em uma série de atividades. Nós tivemos, inclusive, a feliz notícia essa semana, ficamos muito honradas com o fato de que a UFRJ decidiu, no seu conselho universitário, conceder o título de professora honoris causa à presidente Nisa Trindade Lima, e vai ter uma cerimônia dia 8, à noite, de concessão desse prêmio, e junto com o Noca da Portela, que vai receber o título de doutor honoris causa da UFRJ, então isso foi uma notícia muito boa, né? Ficamos muito felizes com essa notícia essa semana. Mas estamos com uma série de parcerias com a UFRJ, e o projeto Saber Comum é uma iniciativa da UFRJ, coordenada pelo meio de Fórum de Ciência e Cultura, que a professora Tatiana Honrá, que vai apresentar melhor, mas que envolve outras universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e aí o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Alexandre Fortes, está aqui conosco hoje também, a Federal Rural do Rio de Janeiro, a Unirio, a UERJ e a UF, e eu estou esquecendo de alguma, já falei todas, acho que são seis instituições de pesquisa do estado do Rio de Janeiro, então é um projeto que agrega essas seis, essas sete instituições ao todo em parceria para oferta de disciplinas, né? De forma conjunta nesse contexto da pandemia. Não vou adiantar mais porque a Tatiana vai apresentar o projeto, mas nós também estamos muito entusiasmados em participar desse projeto. A ideia desse encontro virtual, então, de educação era apresentar a proposta desse projeto para os coordenadores, docentes, alunos, né? Que tiverem interesse de conhecê-lo, e para explicar para a Tatiana, para o Alexandre, né? E também para o Felipe, que está aqui, que é do grupo do Gadelha, que é um dos coordenadores de uma das disciplinas da iniciativa, esses encontros, eles são convidados, as pessoas da área de educação para participar, mas eles são gravados e ficam disponíveis depois, a gente sempre faz uma matéria sobre esses encontros, que fica no nosso campus virtual, e nós também divulgamos nas listas da educação, de forma que muita gente assiste aos encontros depois, né? Do dia da sua realização. Então, tem tido um alcance bastante amplo na comunidade, posteriormente a sua realização também, né? E fazemos uma matéria de cobertura, e isso tem sido bastante importante como mais uma estratégia de debate e de divulgação de iniciativas internamente, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença da Tatiana, do Alexandre e do Felipe aqui conosco hoje, para falar um pouco dessa iniciativa. A gente vai ter oportunidade de ouvir e de tirar dúvidas, de trocar ideias, né? E de ver como é que a Fiocruz pode se integrar de uma forma mais intensa a essa estratégia tão interessante. É isso, por enquanto, obrigada. Não sei se Cristina Guilham quer fazer alguma complementação, que a Coordenação Geral de Educação está à frente. Eu queria só, acho que Cris já falou muito bem, queria só destacar, assim, a fortaleza que é hoje para nós, né? Nessa situação de pandemia, de isolamento, a gente estar junto com esse conjunto de instituições nessa iniciativa, o prazer e a força que isso nos confere a todos, né? E quero também fazer menção à equipe da Tatiana. O pessoal da Tatiana tem sido, assim, incansável e maravilhoso na organização dessa iniciativa, tá? Muito obrigada. Um grande abraço, Tatiana. E obrigada também aos colegas que estão aqui e vão falar dessas duas primeiras disciplinas que estão em pauta, tá? Muito obrigada. Obrigada, Cris. Passa a palavra, então, para a Tatiana, né? Para fazer a sua apresentação. Obrigada. Gente, super obrigada. É um prazer enorme estar aqui, né? Apresentando esse projeto na Fiocruz, que, como vocês já ressaltaram, Cristiane e Cristina, é importante nesse momento, porque eu acho que dá mais liga, né? Entre as nossas instituições, que são todas as universidades públicas do Rio de Janeiro e a Fiocruz, a gente tem uma iniciativa comum, né? E a ideia dessa disciplina, ela partiu de duas coisas. Uma, que o Fórum de Ciência e Cultura, através do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, já vem fazendo há algum tempo essa iniciativa de oferecer disciplinas de pós-graduação interdisciplinares para toda a universidade, né? Para qualquer curso. E depois eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais. Mas aí somou-se a isso, essa, né? Eu acho que todo mundo teve um pouco essa luz, assim, que durante a pandemia alguns saberes se tornaram saberes comuns, né? Ou seja, ficou muito nítido que alguns saberes científicos não podem mais ser restritos apenas às pessoas que trabalham ou na ciência ou naquela área da ciência. E muitas vezes mesmo em pessoas que têm uma formação universitária científica de pós-graduação e se seguem uma área, não têm conhecimento desses saberes que são de outra área. Então, a nossa ideia foi criar esse projeto Saber Comum, que são disciplinas de pós-graduação remotas interdisciplinares e que focam esses saberes que se tornaram saberes comuns, né? Ou seja, que é importante para todo mundo ter uma formação básica, pelo menos, um pouco mais sólida nesses conhecimentos. Então, vou apresentar aqui o projeto, vou compartilhar a minha tela. Então, gente, então aí, né? O projeto Saber Comum e nós fizemos, então, tivemos uma conversa com a Alerje, né? Que agora tem uma TV aberta, para que a disciplina possa ser transmitida pela TV Alerje, inicialmente, né? Mas, claro que as aulas também vão ficar disponíveis nas redes sociais e podem ser retransmitidas, por exemplo, pelo canal Saúde, seria maravilhoso isso, né? Eu e a Cris já falamos um pouquinho sobre isso. Então, o projeto é disponibilizar com alcance mais acessibilidade no elenco de disciplinas de formação geral sobre temas que adquiriram muita relevância durante a pandemia e que vão continuar pautando o debate público, né? Então, ele teria essa dupla missão, que é uma plataforma de divulgação científica e cultural, que seria essa parte das aulas transmitida pela TV aberta, mas também uma oportunidade de educação formal em cursos massivos, que valem créditos, como disciplinas eletivas, começando com a pós-graduação. Mas a nossa ideia é fazer esse piloto para que, no futuro, possa servir até para disciplinas de graduação. Então, essa foi a experiência prévia, né? Que eu falei, a última disciplina que nós fizemos no Fórum de Ciência e Cultura e o Colégio Brasileiro de Autos Estudos é ligado ao Fórum de Ciência e Cultura, né? O Fórum de Ciência e Cultura compreende o Colégio Brasileiro de Autos Estudos, o Núcleo de Rádio e TV, a Casa da Ciência, uma série de órgãos e nós temos feito essas disciplinas eletivas e interdisciplinares de pós-graduação. A última foi sobre desastres e mudanças climáticas em 2019, está aí a foto da abertura para vocês verem como são concorridas essas disciplinas, né? Tinha 400 pessoas aí. Então, é muita gente mesmo, estudantes dos vários, mais variados cursos de pós-graduação da universidade. Então, esse curso, ele teria duas partes, as videoaulas na TV Alerje, que seria a parte expositiva do curso, servindo também de divulgação científica para um público mais amplo e disponível online, né? Síncrona na TV e disponível online. E, complementando essa parte, o ambiente virtual de aprendizagem, de aprendizagem com materiais complementares de aprofundamento, avaliação, que seriam atividades majoritariamente assíncronas, sob responsabilidade de tutores que vão ser selecionados especialmente para isso, né? Então, os episódios na TV são de 30 minutos, já estão quase todos gravados, a gente tem uma equipe, o Fórum de Ciência e Cultura está fazendo essa parte. Uma temporada de 13 semanas, a gente reduziu aí um pouquinho, porque tivemos um atraso para começar, então, para terminar esse ano, vai ser de 13 semanas. E aí, na parte do ambiente virtual de aprendizagem, que eu falei, vai ser o Mudo, nós estamos fazendo um convênio com o CCERJ, já está bem avançado, e o CCERJ vai se encarregar por essa parte, com o conhecimento mesmo, né? Dessa parte de acompanhamento à distância, e as instituições participantes vão selecionar tutores, são 10 tutores que vão coordenar, então, essa parte das atividades à distância no ambiente virtual de aprendizagem. Então, para esse ano de 2020, a gente vai oferecer duas disciplinas, uma é Democracia, Desigualdade e Direitos, e outra, Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia. Então, essas disciplinas, elas foram pensadas por uma equipe com um representante de cada uma das instituições participantes do projeto, né? No caso de Democracia, Desigualdade e Direitos, foram esses participantes, né? O Alexandre da Rural, a Célia da UFRJ, o Fábio da UF, o Felipe Borba da Unirio e o Luiz Augusto da UERJ. Então, aí são as emendas das disciplinas, né? Então, é uma disciplina interdisciplinar, unindo economia, história, sociologia, antropologia, ciência política e direito, assumindo dimensões nacionais e internacionais para discutir esses três aspectos, né? Conceitos e funcionamentos e desafios da democracia e suas instituições, autoritarismo, sistemas políticos, eleitorais e partidários, políticas públicas e mídia. Depois, as desigualdades crescentes em suas múltiplas dimensões de classe, mas de gênero e raça, assim como sua interface com o mercado de trabalho, percursos educacionais e a organização do Estado e, finalmente, direitos em sua comissão histórica e, especialmente, o papel dos movimentos sociais. Então, aí nós temos já 26 aulas, né? Seriam 26 aulas gravadas. Temos já as indicações para os três módulos, democracia, desigualdades e direitos e quase todas as aulas já gravadas. Eu não tenho aqui desse documento, mas depois posso mostrar os convidados, né? Para os professores das aulas que foram indicados por essa equipe de coordenadores. E, depois, a disciplina saúde e ciência em tempos de pandemia, né? Também interdisciplinar entre os campos de biomédica e saúde coletiva, filosofia e história da ciência e que nós dividimos nesses quatro módulos, né? Primeiro, com os coordenadores, né? Os coordenadores da Fiocruz, então, o Carlos Gadelha, da UF, o Claudio Tinoco, que é chefe do Departamento de Cardiologia, da UF, pela UFRJ, Roberto Medronho e, pela Unirio, o Rodolfo Castro. Então, a gente dividiu em quatro módulos. Primeiro, noções básicas de epidemiologia, infectologia, virologia e complicações da COVID-19. Depois, um módulo de sistemas de saúde, né? Aí surge, né? O assunto que vocês todos aí conhecem muito bem. Sistema suplementar, relação entre público e privado, regulação, história, organização, planejamento, plano de ação e mutilação. Depois, indústria e inovação em saúde, pesquisa de medicamentos, vacinas, transferência tecnológica, relações internacionais, patentes, investimentos estatais. Na verdade, esse é o módulo, né? Que a Fiocruz assumiu, né? Porque é exatamente a área, né? Então, o Gadelha e o Felipe, eram ótimas sugestões aí para esse módulo. E depois, ciência e sociedade, né? Diante do momento que a gente está vivendo, também é importante falar de metodologia científica, combate às fake news, divulgação científica e um pouco de história e filosofia da ciência. Então, essas são as disciplinas. Eu não tenho aqui os professores todos, tem um outro documento que posso mostrar para vocês depois, mas vou acabar aqui o compartilhamento. Mas, basicamente, é isso, né? Então, a ideia é que essas disciplinas, a gente abra agora as inscrições para que estudantes de pós-graduação, de qualquer pós-graduação, em qualquer uma dessas instituições, possam se inscrever. Estamos oferecendo mil vagas para cada disciplina, então isso é interessante também, a gente ter essa possibilidade de disciplinas massivas, né? Com muitas vagas e reunindo estudantes de diferentes cursos e de diferentes instituições. E a disciplina deve começar, então, no dia 28 de setembro e se estender até dezembro. Acho que é isso, inicialmente, né? E agora a gente pode... Obrigada, Tatiana. Foi super sintética, mas certamente depois vão aparecer várias dúvidas, questões para a gente trocar no debate. Bem, eu tinha que agradecer muito pela explanação clara, né? E é muito interessante. Eu vou passar para o Alexandre, para ele poder falar. Ele é um dos coordenadores da disciplina de democracia, para ele falar um pouquinho sobre essa disciplina, como está sendo a experiência, né? Já de gravar as aulas e tal, e como é que, enfim, complementar. E depois a gente passa para o Felipe falar da disciplina de saúde, tá? Bom, boa tarde a todos, a todas. A Tatiana, inclusive, já deu uma panorâmica, né? Sobre o conteúdo dessa disciplina, que foi apelidada de DDD, né? Democracia, desigualdade e direitos, né? Coincidiu que os três grandes conceitos aí que nós encontramos, né? Para agregar esse conjunto de temas, né? Relativos ao estudo da sociedade brasileira, né? Pensados de uma forma interdisciplinar, né? Foram três palavras iniciando com D, né? E eu estou aqui, digamos, numa dupla condição, né? Porque, por um lado, como pro-reitor, nós participamos aí, seguindo essa essa iniciativa, né? Essa ideia extremamente criativa que a Tatiana, em nome do Fórum de Ciências Culturas da UFRJ, trouxe, né? Da criação desse curso, né? Da busca de uma forma inovadora para tentar fazer frente às dificuldades impostas aí pela situação da pandemia, né? Na qual todas as nossas instituições elas vinham buscando meios de regulamentar, de se capacitar, enfim, né? De desenvolver as capacidades necessárias para poder oferecer um ensino de qualidade, né? Inclusivo, como são os nossos princípios, os nossos compromissos, né? E essa ideia do uso da televisão, essa possibilidade, né? Que foi colocada, né? De trabalhar com a TV alérgia, ela expande bastante e desafia, ao mesmo tempo, as instituições a propor, né? Então, eu... Em relação a... Quer dizer, nós tivemos um momento muito favorável aqui da... Já de uma relação pré-existente, né? Entre as pró-reitorias de pós-graduação, além das articulações mais gerais no âmbito, né? Das reitorias e da presidência da Fiocruz, nós temos um trabalho muito próximo entre os pró-reitores, atuamos juntos dentro do Fórum Nacional de Pró-reitores, né? A Cristina, a Guine, que tem... E a Duda, né? Que representam aí a... Quer dizer, no âmbito da vice-presidência da Fiocruz, elas respondem mais pelo que seria equivalente, né? Enquanto coordenação, as pró-reitorias participam junto conosco, né? Com os pró-reitores das universidades públicas do Fórum Nacional de Pró-reitores. A gente tem uma instância também nossa aqui no âmbito do Rio, que é a Frente Rio, né? Para buscar defender os nossos interesses em comum, trocar experiências, tomar iniciativas em comum, né? E isso vem se fortalecendo bastante há vários anos. Então, quando veio essa proposta, né? Do curso, né? Que acabou recebendo esse nome de Saber Comum, nós já tínhamos uma capacidade, né? De articulação de trabalho conjunto e, rapidamente, com esse trabalho muito profissional, uma condução muito sólida e dada pelo Fórum, né? A Tatiana, a Miriam, né? Nos ajudaram rapidamente a gente conseguir superar todas as dificuldades burocráticas e, enfim, a regulamentação institucional, pensar como viabilizar, como dividir as demandas que a proposta trazia entre as várias instituições, né? Tanto do ponto de vista de conceber e detalhar o projeto, né? E de pensar essa questão, por exemplo, dos tutores, né? Em âmbito de pós-graduação, que é uma coisa que nós, por exemplo, não tínhamos experiência, mas a gente conseguiu resolver, acredito que bem e rapidamente, né? E também iniciar esse processo da gravação, né? Eu mesmo gravei uma aula, é sempre um desafio, né? Eu falo para um historiador, falar 25 minutos sobre algo que ele estuda há algumas décadas, é um desafio imenso, né? É mais fácil a gente falar duas horas, três horas sobre o assunto do que sintetizar e ainda mais imaginando um público extremamente diversificado. Mas está funcionando muito bem, a gente já tem agora um volume grande, né? Do material já gravado, com um agendamento, acho que é já completo, né? Da disciplina. E para falar do conteúdo rapidamente, então, a parte de democracia, né? Ela ficou mais a cargo de colegas do campo da ciência política, das diversas instituições participantes, que desdobraram isso numa série de temas, né? Relativos ao sistema político eleitoral, a equilíbrio de poderes, né? Participação política, enfim, todos os grandes temas importantes aí para se entender o funcionamento do sistema democrático, as particularidades que ele tem no Brasil, os riscos e ameaças que ele vem enfrentando atualmente, né? A desigualdade, né? Também ela foi desdobrada, né? Aí já com uma diversificação um pouco maior dos perfis dos professores, né? Tratando, sem dúvida, esse é um tema absolutamente fundamental no Brasil, até porque nós não temos como pensar os outros dois, né? Ou seja, a consolidação democrática e o exercício de direitos, a conquista de direitos, sem trabalhar com a especificidade da nossa sociedade, que é profundamente marcada pela desigualdade, né? Tanto em perspectiva histórica como no contexto atual, se desdobrando em inúmeros aspectos, em inúmeras dimensões, né? Que nós vivemos, né? As questões de gênero, de raça, né? As questões relativas à perpetuação das desigualdades de renda mesmo, né? Por várias formas e como essas múltiplas dimensões das desigualdades são interconectadas e se reproduzem de uma forma integrada, né? Quais são os mecanismos e qual efetividade eles possuem, né? Para se tentar enfrentar as desigualdades, que experiências bem-sucedidas nós tivemos, em que medida, quais são os limites que elas possuem, né? Então o módulo dá um tratamento bastante abrangente em relação a isso, né? E eu particularmente me envolvi mais com alguns colegas, a maioria do campo da história social mesmo, no terceiro módulo do curso, que é o módulo de direitos, que, como a Tatiana explicou, justamente nós concebemos nessa perspectiva mais histórica, né? Quer dizer, a gente vai integrando, digamos assim, uma certa cronologia, né? Nós temos aulas mais específicas, basicamente focadas no século XX, né? Claro que tem referências em todos os tópicos, quer dizer, na aula, por exemplo, sobre desigualdade racial, evidentemente, é necessário tratar, né? Do tema da escravidão, do tema da pós-abolição, né? Mas, em geral, a gente está centrando o conteúdo mais nos aspectos da questão da luta por direitos e do papel dos movimentos sociais e das mudanças, né? Das conquistas e retrocessos dessa luta por direitos em várias dimensões ao longo do século XX, né? Então ele tem algumas aulas um pouco mais cronológicas, pegando aqueles períodos clássicos, né? A Primeira República, a Era Vagas, que foi o meu caso, por exemplo, mas também depois do período da ditadura, o período pós-88, e isso entrecortado com algumas aulas mais temáticas. Eu já mencionei aqui, por exemplo, a questão racial, a gente tem também uma focando um pouco mais em gênero, né? Enfim, trabalhadores rurais, por exemplo, o problema, a gente sabe que mesmo no enquadramento do período da Era Vagas, né? Que a legislação trabalhista teve um grande avanço, ela não teve o mesmo alcance, a mesma efetividade no campo, né? Assim como não teve para trabalhadores domésticos também, né? Então é mais ou menos esse o escopo do curso, né? Acho que isso já dá uma visão panorâmica, né? Se alguém quiser saber algum detalhe mais específico, eu posso comentar posteriormente. Obrigada, Alexandre, pela explicação sobre a disciplina, que é super interessante, acho que pode ser de interesse para vários de nossos alunos também, né? Então, acho que pode despertar tanto alunos da saúde coletiva, quanto da história, das ciências que estão mais afeitas também ao campo de informação e comunicação e outros, né? Porque são temas que são relevantes para toda a sociedade e podem ser também importantes para a formação dos nossos alunos, enfim. Passar a palavra, então, para o Felipe, né? A gente tira as dúvidas no final, pode, né? As pessoas que tiverem alguma dúvida podem registrar no chat e depois a gente faz um debate, passar a palavra para o Felipe apresentar a outra disciplina de saúde em tempos de pandemia. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria saudar a Cristiane, todas as organizadoras e organizadores aí do encontro, né? A Tatiana, também o Alexandre, que estão participando hoje aqui para apresentar o projeto e a outra disciplina. Eu estou aqui hoje pedindo do professor Gadelha, né? Do Carlos Gadelha, que é professora aqui da ENSP, né? Coordenador da Coordenação das Ações de Prospecção aqui da Presidência da Fiocruz, que está atuando no projeto como um dos coordenadores da disciplina Saúde e Ciência em Tempos da Pandemia, né? O professor Gadelha, nesse momento, ele está dando uma aula da disciplina que, inclusive, é um tema que será tratado de desenvolvimento de saúde e inovação, né? Que é um dos tópicos aqui da disciplina Saúde e Ciência em Tempos da Pandemia, né? Do nosso modo. E a nossa missão é que ele pediu para apresentar um pouco para todos vocês, um pouco o que seria o curso, né? Disciplina Saúde e Ciência nos Tempos da Pandemia. Assim, em primeiro lugar, quando a Tatiana convidou a gente a participar, né? E explicou o projeto, a gente ficou muito empolgado, né? Porque, quando a gente vai ler ali o objetivo do curso, né? É oferecer disciplina sobre temas que são de grande relevância e que continuarão pautando o debate público, mesmo depois da pandemia, né? O que eu vou falar é um pouco repetitivo, mas é importante dizer, né? Que a pandemia de Covid talvez seja um dos eventos mais marcantes da nossa época, né? Então, assim, com certeza, já por si só, seria um tema muito relevante para ser discutida uma disciplina de saberes comuns, né? E essa pandemia trouxe uma conjunção de crises sanitárias, econômicas, sociais que vão ter um efeito de longo prazo e é muito importante a gente unir diversos campos do conhecimento para debater sobre isso, né? E aí, quando a gente pensando sobre saúde e ciência nos Tempos da Pandemia, né? Também um dos fatores que justifica essa disciplina e a junção ali da saúde e ciência, é essa preocupante desvalorização e questionamento do conhecimento científico que a gente já, essa desvalorização e questionamento do conhecimento científico que a gente já vinha observando faz algum tempo, né? Já tiveram alguns fóruns aqui na Fiocruz para debater a questão da fake news, a questão da desinformação, né? Mas a pandemia continuou essa tendência ou até amplificou ainda mais, né? Como a gente tem visto aí a propagação de fake news, todo dia, né? Por fim, acho que também é importante mencionar, né? Que a pandemia evidenciou, mais uma vez, né? Essa necessidade que a Tatiana mencionou de a gente superar um pouco essas fronteiras epistemológicas que a gente às vezes se prende, né? Como cientistas, né? A gente fica aqui discutindo dentro do nosso campo de conhecimento e muitas vezes acaba tendo dificuldade em dialogar com outros campos. Eu acho que é muito importante esse ponto da disciplina, tanto do ponto de vista da pós-graduação, como como uma busca para divulgação científica, né? Ou seja, a gente está falando aqui de unir os campos das ciências biomédicas, da saúde coletiva, da filosofia, da história da ciência. E aqui eu vou tomar também a liberdade de incluir a economia aqui dentro desses campos de conhecimento para entender um pouco sobre esses impactos e efeitos da pandemia sobre a saúde e a ciência no Brasil. Vou compartilhar aqui agora uma apresentação. Eu não sabia... Eu não sabia exatamente aqui qual seria o conteúdo que a Tatiana e o Alexandre iriam apresentar. Então, eu tinha uma parte inicial aqui que apresentava um pouco o projeto, que falava um pouco do projeto em geral, né? Projeto Saber Comum. Mas eu já vou pular essa parte e já vou entrar mais na descrição da disciplina saúde e ciência nos tempos da pandemia, né? Aqui pensando muito também, como a Gretchen falou, possíveis pessoas que poderão ver depois, assistir essa apresentação, né? Pra tentar entender um pouco melhor o que que é o curso e se vender um pouco o peixe do curso. Então, essa disciplina, saúde e ciência em termos da pandemia, ela tem como objetivo principal discutir, né? Utilizando aí diversas... Diferentes áreas do conhecimento, né? Pra gente entender a pandemia da COVID-19, seus impactos e o enfrentamento dessa pandemia no Brasil, né? Principalmente aí usando conhecimentos das ciências biomédicas, da saúde coletiva, da economia, da filosofia da ciência. A Tatiana já apresentou os coordenadores, né? O Carlos Gadelha aqui da UF, desculpa, da Fiocruz, o Claudio Tinuco da UF, Roberto Medronho da FEJ, Rodolfo Castro da Unirio. Então, também vou passar rapidamente por essa parte, mas enfatizar aqui essa questão de que as aulas serão transmitidas aí pela TV ALEV, né? Duas aulas semanais de 30 minutos, com atividades complementares aí. Tatiana me corrigiu depois, eu entendi que serão efetuadas no Moodle, né? Com suporte e acompanhamento dos tutores. Aqui eu vou exercer um pouco, ser um pouco humilde, né? explicar que o Gadelha, né? Participou mais da construção aí, da concepção, a gente ficou mais próximo da concepção do módulo 3, né? Da disciplina. Então, assim, eu vou explicar, detalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os outros módulos, mas eu vou basicamente listar aqui os temas das aulas que serão discutidas nesses módulos, e não vou me aprofundar tanto. Já no módulo do Complexo Econômico-Industrial e de Inovação e Saúde, eu vou falar um pouquinho mais, né? Então, assim, a gente vai ter aqui um primeiro módulo na disciplina, né? Que é um módulo que vai discutir, vai apresentar noções de epidemiologia, infectologia e virologia, né? Pra gente entender, principalmente aí, as características da COVID-19 e pra entender como elas se inserem no Brasil, né? Então, a gente vai ter aulas aí pra explicar o que é epidemia, uma endemia, uma pandemia, né? Como medir a saúde das populações, entender um pouco o conceito sobre noções de vigilância e estudos epidemiológicos, dinâmica de transmissão das doenças, né? Entender um pouco sobre o diagnóstico laboratorial das infecções virais, até a gente aterrissar um pouco mais na COVID-19 pra estudar um pouco sobre a fisiopatologia, o quadro clínico, tratamento da COVID-19, né? Em um segundo módulo, aí a gente já vai partir, mudar um pouco o olhar, um pouco pra discutir o sistema de saúde brasileiro e como ele está posicionado pro enfrentamento da pandemia no Brasil, né? E aí a gente vai discutir, né? A gente vai aprender no curso mais sobre o SUS e sobre a história do SUS, né? Sobre a saúde suplementar e consequentemente sobre a relação entre o público e o privado no sistema de saúde, né? Uma discussão importante. A gente vai discutir sobre organização, planejamento, avaliação da qualidade dos serviços de saúde, né? E aí, de novo, discutir a regulação sanitária, vigilância dos serviços de saúde, passando pela discussão da avaliação e incorporação de tecnologias em saúde já em um contexto de pandemia, né? Bem como também pensar o uso de modelagem, ciências de dados pra tomada de decisão. E aí aterrizar, finalmente, ali numa discussão mais dos planos de ação e mitigação pro enfrentamento da pandemia, né? A partir dessa junção aí do primeiro e segundo módulo, a gente aterriza no terceiro módulo que vai discutir um pouco a dimensão da produção e da inovação em saúde, né? Que a gente denominou aqui como o módulo do complexo econômico-industrial e de inovação de saúde, né? Aí esse módulo, eu vou tomar liberdade de falar um pouquinho mais, esse módulo, ele tem como objetivo primordial, né? Apontar que a dimensão do sistema da produção e inovação em saúde também é uma dimensão essencial pra viabilizar os princípios constitucionais do SUS, né? Um outro objetivo que a gente coloca aí pra esse módulo, né? É buscar superar essa falsa oposição que a gente vem sendo colocada várias vezes dentro de uma oposição de saúde e economia no contexto da pandemia. Como o Gadelha vem enfatizando bastante nas suas falas recentes, né? A pandemia evidenciou várias questões estruturais do sistema de saúde e uma delas, né? É que a escassez de produtos essenciais pro enfrentamento do COVID, né? Dos produtos mais simples até os mais complexos, né? Não é uma questão simplesmente econômica, mas uma questão social e que impacta de forma significativa os sistemas de saúde. Então, ou seja, a gente vai trazer essa questão da dimensão da produção e inovação pra juntar com a questão da discussão dos sistemas de saúde e principalmente dos SUS no Brasil, né? E aí, um pensamento que a gente teve, trabalhou bastante na concepção do módulo, né? É que as crises, geralmente, elas têm um papel de desvelar essas questões estruturais que muitas vezes elas ficam encobertas em tempos de normalidade, né? E a pandemia, essa pandemia atual, ela evidenciou de uma forma trágica, né? Dificuldade, como a dificuldade na produção de bens essenciais, aqui entendidos como os produtos pra saúde, entender os produtos pra saúde humana, Como bens essenciais, né? É que isso deve ser encarado como uma questão da saúde e uma questão essencial pra sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro, né? E aí, essa ideia vai nortear bastante, né? O módulo, e aí a gente começa com uma discussão sobre a relação entre saúde, desenvolvimento e inovação, né? Pra estudar como a saúde, ela deve ser encarada como um vetor pra superar essa crise, né? Sanitária, econômica e social que foi revelada pela pandemia. O módulo também a gente vai investigar um pouco sobre o impacto das transformações tecnológicas recentes sobre a ciência, tecnologia e inovação em saúde, né? No módulo anterior, por exemplo, a gente tem do sistema de saúde, a gente tem aulas sobre a importância da modelagem, né? Da utilização de modelos e de ciências dos dados pra gente fazer uma atenção efetiva, né? Um enfrentamento efetivo à pandemia, né? Porém, quando a gente analisa aí do ponto de vista das assimetrias globais na produção de conhecimento e de inovações em saúde, a gente percebe que são poucos países no mundo que lideram a produção e a inovação nas tecnologias associadas à quarta revolução tecnológica, né? E essas assimetrias, né? Elas correm o risco de transformar a dependência brasileira, né? Agora ressignificada num conceito que vem sendo popularizado agora mais, né? De colonialismo dos dados, né? Ou seja, vai separar entre países fornecedores de dados e países que vão fornecer inteligência dos dados, né? Então, como isso impacta com a necessidade da gente ter a construção desses conhecimentos e dessas capacitações aqui no Brasil para que a gente possa enfrentar os nossos problemas, né? Para que a gente dê soluções para os nossos problemas. Aí, a partir dessa questão, a gente também vai discutir um pouco a questão, a dimensão de como essas assimetrias e essa dinâmica de produção e inovação em saúde e de ciência e tecnologia em saúde se expressa no território brasileiro, né? Ou seja, território que vai repetir as características estruturais do processo de desenvolvimento brasileiro, né? Que é extremamente assimétrico do ponto de vista regional e territorial, né? Como a gente tem visto de forma trágica aí na pandemia. E depois a gente vai aterrissar de uma forma um pouco mais concreta na questão da inovação em saúde, né? Aí a gente vai ter uma aula para a gente entender um pouco mais sobre a dimensão da gestão de inovação em saúde, né? Pensando principalmente aí na necessidade de desenvolver mecanismos para que a gente estimule a inovação em saúde mas sem perder de vista a necessidade da efetividade do objetivo final de garantir o acesso universal à saúde. E também discutir a necessidade de a gente pensar em inovação de forma sistêmica porque não é sempre... E aí pensando o que a gente está falando de pensar em inovação de forma sistêmica eu acho que é um pouco que a Tatiana já colocou a ideia o espírito do curso, né? A produção de inovação efetivas em saúde elas dependem de uma articulação entre vários campos de conhecimento que a gente inclusive estão aqui no curso das ciências biomédicas da saúde coletiva da engenharia biomédica da engenharia elétrica mas também o conhecimento sobre o arcabouço regulatório brasileiro para a gente entender como trazer essas inovações para o sistema público de saúde, né? E aí a gente fecha o módulo resgatando todos esses conhecimentos para reforçar aquela noção de que a saúde ela deve ser e o fortalecimento o fortalecimento do SUS e o fortalecimento do complexo econômico industrial de saúde no Brasil ele é um vetor para a gente sair da crise, né? E aí a gente vai explicar e fechar isso no módulo com isso, né? Já o último módulo que vai discutir a ciência e sociedade a gente vai trazer aulas aqui para entender a importância da ciência nessa sociedade do conhecimento, né? Que se vincula muito a essas transformações tecnológicas que a gente está apontando como identificar e combater a desinformação a gente vai debater aqui também o desafio para as mulheres após o surgimento da pandemia da COVID mas também a gente vai ter algumas aulas um pouco mais aplicadas de como por exemplo como usar o método científico na resolução de problemas práticos em saúde como determinar a questão da pesquisa desenhar estudos científicos ou mesmo assim como ler artigos científicos ou seja a gente está buscando aqui articular de uma forma ampla diversas áreas do conhecimento para entender como elas se relacionam e como a saúde e ciência têm sido afetadas no tempo da pandemia ou seja para fechar aqui resgatando o que a Tatiana falou um pouco isso de trazer o campo da ciências biomédicas da filosofia da história da ciência da saúde coletiva da economia também para investigar para aprofundar nosso conhecimento sobre saúde de ciência acho que é isso também depois a gente está à disposição para tirar quaisquer dúvidas se precisarem eu ou o Gadelha acredito que o Gadelha também vai chegar a tempo aqui do nosso debate para também trazer algumas considerações e responder perguntas caso seja necessário Obrigada Felipe bem acho que a gente pode abrir agora a discussão quem quiser fazer perguntas só vou fazer dois comentários e qualquer coisa a Cris pode comentar a Marcia Corrêa também está aí que é superintendente do canal Saúde obrigada Marcia por ter vindo que é o seguinte a gente agora como a Tatiana falou tem uma previsão do curso já começar dia 28 de setembro então tem um cronograma mais ou menos apertado para a gente investir na divulgação da iniciativa e esse encontro hoje já fazia parte dessa estratégia para a gente abrir para os alunos poderem se inscrever nessas duas disciplinas e aí a gente tinha alguns cenários para fazer essas inscrições e nós estamos achando que o melhor caminho será a inscrição ser feita diretamente no site da UFRJ e com uma convalidação a posteriori dos créditos disciplinares ou seja os alunos fariam como uma disciplina eletiva externa e aí os programas que nos ajudarem a divulgar que quiserem incentivar teriam também o compromisso de convalidar os créditos dessas disciplinas então isso precisa ser também acertado com os coordenadores de programa e então o fluxo de inscrições que a gente está achando que é melhor nesse caso será via site da UFRJ diretamente com convalidação posterior em relação a disponibilidade da disciplina tem uma outra questão também que a gente andou refletindo que é o seguinte a transmissão síncrona vai ser pela TV Alerje que tem o alcance mas no estado do Rio de Janeiro então por isso a gente começou uma conversa falamos com Márcia Corrêa Castro Márcia é nossa superintendente do canal Saúde que está aqui também ela chegou a acompanhar algumas reuniões sobre o projeto participou da conversa com as universidades parceiras e também colocou o canal à disposição para isso que a Tatiana mencionou no início que é fazer um horário de retransmissão via canal Saúde além do que a Tatiana também comentou que as aulas estarão online o momento síncrono não vai ser via TV Alerje mas as aulas ficarão online nos sites a Tatiana pode falar melhor em que sites mas também nós teremos uma vez retransmitindo pelo canal em um horário alternativo a possibilidade da pessoa assistir pelo canal Saúde e por todos os canais da ID Corrente porque o canal Saúde tem também internet transmissão parabólica tem na TV tem parabólica tem internet tem aplicativo também tem um aplicativo até de celular que hoje em dia então ficariam todas essas possibilidades também enfim aí as duas depois para ir me complementar melhor do que isso são essas duas questões no primeiro momento que eu estava pensando que eram críticas e a outra questão a terceira questão é do ambiente virtual de aprendizagem Tatiana mencionou brevemente que havia CCS o CCS vai montar esse ambiente vai ter responsável por esse ambiente os alunos que se inscreveram nas disciplinas vão estar inscritos nesse ambiente e haverá essa questão da tutoria um tutor para cada 200 alunos em cada uma das disciplinas para os tutores interagirem com os alunos tirarem dúvidas enfim esclarecerem uma série de questões desse tipo está aí está aberto para questões ou para complementações não sei se Tatiana mesmo Cris ou Marcinha querem falar alguma coisa em complementação e quem quiser se inscrever uma pergunta que já surgiu aqui como faz para cursar a disciplina como a Cris falou a disciplina ela vai ser oferecida na UFRJ essa a UFRJ tem uma disciplina interdisciplinar que é oferecida já tradicionalmente no fórum para todos os programas de pós-graduação então essa disciplina a gente pode abrir para inscrição para alunos de fora da UFRJ e portanto depois internamente na Fiocruz aí vocês tem que ver como é que valida mas seria como cursar uma disciplina de pós na UFRJ como uma disciplina qualquer imagino que as pós-graduações permitam isso em geral isso é é fiável então seria isso a gente vai só disponibilizar daqui a uma semana mais ou menos dez dias aí a gente avisa o objetivo dessa reunião é um dos objetivos é a gente divulgar a disciplina debater com vocês sobre a disciplina mas também divulgar para que os alunos de pós-graduação da Fiocruz se inscrevam nessas duas disciplinas e ajudem a gente a divulgar então em breve a gente vai divulgar detalhes a gente vai ter umas instruçõezinhas exatamente de como fazer isso e deve ser mais ou menos daqui a uma semana dez dias agora a inscrição vai ser feita pelo UFRJ o que eu tenho que ver por isso que a gente vai divulgar isso daqui a pouco é se vocês vão poder se inscrever direto no sistema da UFRJ ou se isso vai ser feito via e-mail e a gente internamente inscreve no sistema isso eu vou ter que checar mas vai ser possível inscrever na disciplina com certeza professora Tatiana também tem uma pergunta sobre o prazo para inscrição é a Renata quem faz Oi ah sim Renata quando a gente divulgar o início da inscrição porque a gente ainda está vendo essa questão do sistema a gente está vendo se acha uma maneira de vocês poderem se inscrever direto pelo sistema pelo SIDA da UFRJ assim que a gente souber disso a gente vai saber quando abre e aí vai saber quando fecha mas vai ficar aberto um período de 15 20 dias por aí Tatiana acho que mais fraquinho acho que deve ficar aberto 15 dias por isso que é importante a gente divulgar bastante porque quando abrir não vai ter muito tempo de inscrição sobretudo por essas questões que a gente ainda tem que resolver eu queria só complementar já que a Tatiana já que estamos nesse assunto da inscrição a gente assim que tiver fechado essa questão do prazo e da forma do processo de inscrição a gente vai fazer uma ampla divulgação desses prazos e do meio para inscrição nas nossas listas que incluem os alunos incluem os vice-diretores os coordenadores de programa para que todo mundo possa aproveitar essa oportunidade e aí reiterando o que a Tatiana já falou no nosso sistema de pós-graduação a gente vai estimular fortemente que os coordenadores de programa validem essas disciplinas no âmbito dos seus programas como de resto qualquer outra disciplina cursada em outras instituições eu peço desculpas que eu estou sem imagem eu estou aqui com dificuldades em habilitar minha imagem mas é isso que eu queria dizer obrigado Cristina obrigada temos também perguntas sobre a forma como as inscrições serão divulgadas será por e-mail ou após irá informar tem quem pergunte sobre a quantidade de créditos nós vamos fazer uma divulgação ampla pelas nossas listas da CGE Estrito CGE Lato também vamos divulgar junto a associação de pós-graduando junto aos diretores então com certeza essa informação vai chegar à nossa comunidade tá ok podemos passar para a Márcia então para as considerações Márcia por favor é com você então gente boa tarde para todas e todos na verdade é só uma informação um complemento como a Cris falou e a Tatiana falou também o curso vai ser transmitido pela TV Alerje da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um canal de acesso público do estado do Rio e aí com a intenção de tornar o alcance mais amplo sobretudo aí assim claro puxando aí a brasa para a sardinha da Fiocruz assim considerando que a Fiocruz é um órgão nacional que podem ter pessoas de outros estados e de outras unidades da Fiocruz querendo participar a ideia é que o Canal Saúde possa retransmitir os programas eles passam inéditos na TV Alerje e aí isso é uma coisa para combinar se a gente passa na semana seguinte na mesma semana um pouco depois é a maneira que tornar mais eficaz o acesso e mesmo para quem é do Rio dá mais uma oportunidade de acesso perdeu na TV Alerje imagino que na TV Alerje vai ter mais de um horário mas perdeu tem uma outra possibilidade e aí só colocar à disposição que passando na grade do canal ele automaticamente também passa na internet como é o caso dos vídeos já vão ficar disponíveis na internet mesmo e aí passando na internet eles também podem ficar se for do interesse de todo mundo eles também podem ficar disponíveis no site do canal tanto para download quanto para streaming para assistir online ou para baixar no próprio site do canal e a gente também tem um aplicativo mobile que então se também for do interesse de todo mundo Márcia Congelua sua fala pode ficar disponível pode ficar também disponível no aplicativo enfim todas as formas que o canal tem de veicular a gente pode veicular também esses vídeos a ideia é ampliar o acesso o mais possível e sempre em acordo com todo mundo e dizer que a equipe é muito animada a equipe que está produzindo muito animada tive oportunidade de interagir em alguns momentos e nossa a galera muito animada a Miriam é ótima realmente estamos todos em boas mãos queridos professor Carlos Gadelha acabou de entrar mas ainda temos algumas perguntas aqui a gente pode continuar eu vim só para somar não para prejudicar vamos eu estava dando aula para a gente por isso que imagina professor é que o senhor estava sendo aguardado por todos nós o tema era Marx e a dinâmica do capitalismo e as mazelas seja bem-vindo professor gente é o seguinte a Renata fez uma pergunta sobre a quantidade de créditos validados se seria definida por cada programa essa resposta foi dada desculpem não desculpe a gente não deu essa resposta eu não estou me recordando o número de horas de cada disciplina mas a gente vai trabalhar na mesma perspectiva que trabalhamos sempre com uma correspondência de horas e créditos ok Cristina muito obrigada a Gilson pergunta se poderia ser pelo zoom eu não entendi o contexto da pergunta você pode ser mais clara seria o que o curso Gilson está aí prosseguiremos pessoas a Ana está Ana Furniel pede a palavra está inscrita Ana com você se a Gilson voltar e esclarecer a gente retoma essa pergunta boa tarde é Ana Furniel que está falando eu sou coordenadora aqui do campus virtual da Fiocruz eu vou pedir desculpa já pelo meu atraso mas eu estava em outra reunião eu até tentei fazer algo assim de estar nos dois momentos no zoom mas o zoom não me permitiu dizendo que eu estava em outra reunião não consegui fazer o acesso simultâneo nas duas reuniões Cris não deu mesmo mas então eu não sei se foi colocado já essa questão mas eu vi que Marcinha já falou sobre disponibilidade posterior das aulas eu só queria também colocar à disposição que a gente além de estar claro no canal a gente pode colocar enquanto um recurso educacional as videoaulas dentro da plataforma tanto da nossa plataforma no campus virtual e se essas videoaulas estão de fato assim acredito que sim se elas estão realmente em acesso aberto para que depois todas as pessoas possam estar fazendo isso que Marcinha já falou aí de descer baixar as videoaulas assistir quando quiser enfim também reproduzir em outras mídias reproduzir em outros cursos muitas vezes as pessoas pegam se interessam por uma aula e utilizam até em outros aulas em outros cursos que estão dando dentro das suas instituições isso é bacana também a gente tem feito muito isso essa prática aqui dentro do campus de um curso ser utilizado muitas vezes em outro em outro curso também como um recurso então era colocar também o campus virtual à disposição e a gente faz esse trabalho em conjunto com o canal e reproduzindo a gente também tem uma plataforma que fica disponível caso vocês precisem para os recursos educacionais que virão aí não só desse curso mas de outros era mais isso obrigada só complementando gente que essas aulas elas estão sendo gravadas por uma equipe essa parte de produção mesmo da gravação está sendo feita pelo Fórum de Ciência e Cultura e a gente contratou uma equipe lá profissional para gravar as aulas porque foi uma exigência inclusive da TV Alerj que sejam aulas gravadas mesmo assim não é zoom porque teve uma pergunta sobre zoom não é zoom porque em geral a qualidade da imagem no zoom é muito ruim então são aulas gravadas que vão passar na televisão mas depois que elas passarem na televisão elas ficam disponíveis para compartilhar a gente vai botar no canal do Fórum de Ciência e Cultura mas pode botar no canal no campus virtual no canal saúde aí depois que passar na televisão não tem problema mas só que a TV Alerj quer que obviamente que isso seja feito depois da exibição na TV porque é claro que eles também querem ter uma audiênciazinha lá para uma TV pública é importante também eu acho a gente dar essa moral Obrigada professora por esclarecer sobre a questão do zoom ainda sem participações para o momento alguém mais quer participar comentar? Eu vou fazer um comentário que tenha relação desculpa com essa questão que a Ana falou que é a questão que eu não posso pode Marcia pode ser fala lá depois eu falo Ai desculpa nossa que gafe falar junto com a chefe é terrível pode falar Não na verdade que eu ia complementar só assim que fica essa questão por que fazer algo por que não fazer o curso através de zoom usando o zoom é lembrar que sublinhar a questão da desigualdade no acesso à internet que ainda é uma realidade se a gente está pensando por exemplo o estado do Rio de Janeiro a gente tem áreas de sombra no Rio de Janeiro que não precisa estar na roça para ter áreas de sombra e também tem a questão econômica que muita gente não tem acesso à internet porque não tem dinheiro para ter uma internet de qualidade tem plano de dados que você fizer uma aula no zoom com o meu teu plano de dados todo então assim louvar essa alternativa de colocar isso na tecla é claro que aí eu também estou legislando em causa própria mas eu louvar essa iniciativa podia ser na TV podia ser no rádio podia ser outra coisa mas de pensar numa perspectiva mais abrangente mesmo quem quiser trabalhar com internet vai poder acessar os conteúdos depois mas poder ter uma alternativa além da internet acho bem legal esse comentário que a Marcia falou é interessante porque a gente terá mil vagas em cada disciplina do projeto de alunos inscritos esses alunos vão por assistir as videoaulas e vão também ter acesso a comunidade virtual de aprendizagem vão estar interagindo com material com os tutores tirando dúvidas etc mas sendo transmitida pela TV a audiência pode ser muito maior do que a dos alunos inscritos acho que essa é aquela ideia original de levar esse conhecimento para a sociedade também tanto o Fórum de Ciência e Cultura da FRJ quanto nós trabalhamos com essa perspectiva de planilização ampla dos cursos e dos recursos educacionais então isso vai permitir que pessoas assistam além dos alunos inscritos muitas pessoas também assistam a essas aulas vai estar sendo transmitida pela TV e dar essa audiência mais ampla que a Marcella também comentou era um comentário adicional também que eu ia fazer sobre a questão dos recursos educacionais abertos que a Ana trouxe que tem uma questão de uma autorização específica quando se faz quando se grava uma aula desse tipo que pode ser atrelada a um curso ou pode ser compreendida como um recurso educacional aberto no sentido de que aquela aula pode ser usada em outros cursos futuramente então a pessoa vai dar aula ou vai fazer uma disciplina depois online e pode usar aquela aula também para essas outras finalidades acho que a pergunta dela também vem nesse sentido que a gente tem além do nosso campus virtual que é meio que um grande portal de educação que a gente tem na Fiocruz que tem informações sobre os nossos cursos e tem também uma série de cursos online que mesmo fora de período de inscrição eles ficam disponíveis né além disso a gente tem também o Educare que é um portal de recursos educacionais abertos em que a gente tem nesse portal de recursos educacionais abertos a gente tem vídeos tem jogos tem podcasts tem vários tipos de recursos educacionais e que por definição eles podem ser usados por qualquer pessoa pode também então professores da rede de todo o país podem entrar no Educare e podem é é baixar né os recursos educacionais que estão lá e usar em sala de aula usar nas escolas usar a gente trabalha com essa perspectiva acho que a Diana perguntou também nesse sentido se essas videoaulas que estarão um acervo maravilhoso de videoaulas que estará pronto se elas poderão ser depositadas por exemplo como recursos educacionais de forma que outras pessoas possam ter acesso e utilizar acho que foi isso que ela quis também sim foi isso mesmo só complementando aqui por favor exatamente isso e só informando que a gente até tinha uma política um pouco mais restrita em relação aos nossos recursos que é uma política que está dentro da nossa política de acesso aberto como geral mas a gente está reavaliando e estamos fazendo agora uma um diferencial em relação a licenças para uso de recursos viu Cris que a gente chegou à conclusão que isso está sendo melhor porque tem muito recurso mesmo que a pessoa só pode realmente baixar então só para dar mais tranquilidade inclusive aos autores né para que isso seja possível e seria muito bom ter videoaulas assim com tanta qualidade para que outros professores possam usar também em outras aulas como a Cristiane falou é mais nesse sentido mas isso realmente vincula muito a algum termo né que a Márcia sabe bem disso de que quem faz as gravações enfim toda a equipe na verdade incluída nesse nesse trabalho mas a gente pode também depois em outro momento ver isso numa reunião talvez né mais específica junto com o canal também Cristiane a gente está sem inscrições para o momento podemos passar a palavra para o Gadelha sim por favor com você tá gente eu eu vou falar rápido porque certamente vocês já abordaram vários dos temas né assim é só passar primeiro eu vou fazer aqui uma brincadeira eu estava num sábado não era descansão não atribuladíssimo né aí Tatiana me liga né e aí a gente vem aí depois a Cristiane e a Cristina e aí que o governo eu quase que fui perto do meu tranco e do susto mas eu falei gente eu não posso não colaborar com essa iniciativa né eu quero dizer eu quero dizer que eu agradeço muito ter sido capturado nesse processo porque é muito inovador gente acho que é muito interessante não apenas bobamente inovador mas assim acho que ao apontar a coisa da primeiro a articulação das instituições das universidades federais do Rio de Janeiro e Fiocruz isso acho que é ultra bacana né e acho que a vice de educação eu acho que o espaço eu fiquei brincando Cristiane e Tatiana só faz propósito irrecusável assim que não dá pra então é muito eu acho que e a gente está precisando disso é um momento assim de luta pela ciência de a gente mostrar fazer algo mais mais amplo né a outra a outra coisa de você juntar campos de conhecimento muito diversos né eu acho isso muito interessante a gente começar a pensar por problemas eu estou acabando de sair da aula no fundo as aulas hoje viram um espaço de interação de democracia de cidadania de discutir então eu acho que o tema hoje né o tema da ciência da saúde é muito a gente está em defesa aí da ciência né a ciência como valor a saúde como valor então eu acho muito muito é importante e também das formas que eu acho que também a gente tirar fantasmas de acho que não está se colocando como nenhuma forma que supera as outras formas de educação acho que as formas presenciais a interação mas eu acho que também a gente aproveitar potências que podem surgir né quando se falou de mil inscritos né e eu estou dizendo que eu estou usando a mesma estratégia para elas agora eu dei o truco eu fui para professores professor Cassolato professor Helena Lask que vão ser professores também e eu dou a mesma tática é simplesinho errado não dá trabalho nenhum eu não vi já estavam e ao mesmo tempo conversa com todos os coordenadores que cada um vem de uma área né conversa com o Medon né com o pessoal da cardiologia enfim então eu acho que tem uma dimensão é muito que vai estar além do que um simples curso eu acho que mostra uma articulação e uma resposta também nesse momento aí tão tão dramático eu sei que ela ela já vem se gestando antes mas acho que chegou o tempo né de realizar e também a coisa de envolver né por exemplo alunos da nossa pós-graduação né tá aqui uma aluna que estava assistindo a aula comigo que chegou a fazer com isso a Clarice Araújo que é da tutora do programa de saúde que deve colaborar até eu não sei se em algum momento foi abordado o papel dos tutores mas é uma coisa que a gente está aprendendo fazendo também mas é só para dizer sim e eu acho que o grande desafio é a gente articular nesse curso né tanto a qualidade né o compromisso com a qualidade né da formação e da que as instituições que estão envolvidas são todas né instituições de excelência e ao mesmo tempo de articular esses campos né como é o campo da ciência da tecnologia da produção da inovação e da saúde né no nosso módulo a gente o tempo todo até vou brincar aqui com os colegas da Fiocruz né o módulo quando estava no desenho a tese ele estava muito com a cara assim né como é que se faz como é que se faz o empreendedorismo como é que se faz a articulação um parque tecnológico e a gente entrou lá e a Tatiana nisso foi né só estimulou e que isso tudo tem a ver com saúde pública como é que a gente coloca o SUS dentro da agenda como é que a gente coloca a questão da equidade então acabou ficando um balanceamento muito rico e muito acolhedor né então eu não queria falar mais do que isso pra não ficar repetindo né o Felipe aliás eu quero destacar não teria sido possível ter assumido esse compromisso sem a qualidade o Felipe também é doutorando da UF olha a coisa bacana né então a gente tem o doutorando do programa de saúde pública o doutorando da UF todos estão ajudando aqui na nessa minha micro micro módulo que eu estou trabalhando né já puse também uma relação com o Alexandre Forte que está aqui já fui convidado para ir lá na na Federal na Rural do Rio de Janeiro como eu gosto mais de chamar enfim já estou é é no circuito também então acho que tem uma dimensão é simbólica também inovadora mas inovadora sem modismo né que eu acho que é muito interessante queria muito saudar aí a nossa vice de educação a Tatiana a gente é só né só fomos convocados aceitamos o desafio para ajudar aí no processo e vamos aprender aí também também outra surpresa que eu tomei mas falou o canal de saúde também está envolvido eu falei ah é como é que é a TV alerge né que a gente tem interagido então também do ponto de vista da comunicação né pensando aí na Ana pessoal tudo é um desafio né pra gente pra gente usar esses instrumentos sem perder os nossos valores né então um pouco isso e dizer pra vocês que tô virou prioridade grande aí da nossa da nossa ação e eu tô aí dentro dessa dessa rede liderada pela nossa vice e por e por essa ação interinstitucional que a Tatiana puxou né é isso e estamos aí Obrigada Gadelha Tatiana quer falar Tatiana vai lá Não primeiro né dizer que foi importantíssima essa participação porque a gente queria realmente abordar a questão da saúde e o que mudou a partir da pandemia de diferentes aspectos e um dos aspectos principais é a questão da inovação do complexo industrial né da produção de vacinas enfim de tudo isso que eu acho que o nosso próprio sistema produtivo mostrou a limitação dele pra responder a pandemia né a gente chegou num estágio que a gente não conseguia produzir máscara como assim né a gente não consegue produzir máscara então se tornou uma questão mesmo que tá sendo debatida inclusive no mundo inteiro a questão da reconversão produtiva a questão da produção de insumos básicos muitas vezes tem que viajar do outro lado do mundo pra conseguir matéria-prima né eu tenho visto ultimamente até tá acontecendo esse processo de relocalização dessa produção em países europeus em países mais desenvolvidos que viram quão dependentes eles eram dos países em desenvolvimento e que portanto estão relocalizando a produção quer dizer a gente arrisca ficar ainda mais desprovido se não tiver iniciativas nesse sentido né então eu achei que essa dimensão tinha que entrar por isso que insistia aí muito com o Gadelha e a participação da Fiocruz né e o Felipe também ajudou muito então foi essencial e só complementando uma coisa que o Gadelha falou que realmente gente a ideia é a gente explorar as potencialidades do ensino remoto né claro que ele tem uma série de limitações a UFRJ tá numa discussão agora difícil sobre isso porque a gente tá tendo que colocar todo o nosso ensino de graduação e de pós remoto né claro que a pós é mais fácil do que a graduação mas a graduação também tá tendo que ir pro remoto isso traz uma série de dificuldades mas também traz uma série de potencialidades e esse projeto aqui é um exemplo disso né então juntar estudantes das nossas diversas instituições incentivar a interdisciplinaridade conseguir dar cursos mais massivos pra mais gente que possam ter momentos distintos momentos remotos mas também momentos de acompanhamento depois podem ter momentos presenciais depois da pandemia também então eu acho que é muito mais essa hibridização das diferentes formas que a gente deve visar né num futuro próximo e a ideia que a gente então que esse projeto sendo um grande sucesso que eu acho que ele vai ser ele funcione como um piloto pra gente depois expandir pra outras disciplinas de pós-graduação mas também eventualmente para a graduação e a gente conseguir ir criando aí uma iniciativa mais inovadora que pode misturar as diferentes formas de ensino né que no futuro pode ser tudo a distância nem tudo presencial então a ideia é essa mesmo né de explorar as potencialidades também nesse pós-pandemia ok professores Cris perdão aquela aluna que fez uma pergunta da Fiocruz Pernambuco ela foi atender uma ligação e por isso ela não nos respondeu sobre a questão do recurso por onde será transmitida a aula ela me chamou no reservado perguntando sobre o seguinte além da TV haverá alguma plataforma que vai disponibilizar o link para o acesso a essas aulas sim além da TV vai ficar tem duas coisas que a gente já falou o que está pensando um que vai ser transmitido pela TV e vai ficar disponível no site do fórum FRJ vai ficar no canal do fórum de ciência e cultura do FRJ e além disso a gente vai fazer o que? desculpa no canal do youtube no canal do youtube do fórum de ciência e cultura do FRJ essas aulas depois de transmitidas pela TV Alerj vão ficar no canal do youtube do fórum de ciência e cultura a gente também vai fazer uma retransmissão a combinar ainda o horário alternativo via canal saúde que a Márcia que é superintendente do canal está aqui e uma vez também fazendo a retransmissão via canal saúde Fiocruz também ficará nos vários meios que o canal propicia que o canal tem uma transmissão tv tem parabólica também tem o youtube o canal youtube do canal saúde e também tem a possibilidade de ficar no aplicativo para celular do canal saúde então haverá várias possibilidades de acesso a esses conteúdos a gente também vai conversar depois sobre essa possibilidade de deixar no campus virtual e deixar como recurso educacional outras possibilidades de acesso mas para os alunos inscritos com certeza haverá possibilidade tv alerge mas para quem está no Rio é o canal youtube do fórum de ciência e cultura do UFRJ canal saúde os canais do canal do canal saúde o youtube também do canal saúde é e aplicativo etc e parabólica para quem estiver em outro estado também né tem gente que acessa via parabólica enfim ah obrigada Cris perfeito vai vir para ampliar essas possibilidades de acesso às aulas tá acho ótimo o ambiente virtual de aprendizagem vai ser só para os alunos que estão inscritos quem não tiver inscrito vai poder assistir vídeo aulas porque vai ter transmissão na televisão vai ter transmissão no youtube mas o ambiente virtual de aprendizagem vai estar disponível para quem estiver inscrito formalmente que vão ser mil alunos em cada disciplina é só fazer um comentário adicional a essas questões que foram faladas em relação à pandemia o canal saúde está com uma programação maravilhosa também muito diversificada com programas sobre esse tema da pandemia de covid-19 e inclusive a Gadelha a Felipe a Camila que já está aí é um material que pode ser usado como referência complementar na disciplina na disciplina o AVA lá no ambiente virtual de aprendizagem pode ter lá as indicações os links etc para os alunos também buscarem que tem uma série de debates interessantes e nessa linha de cooperação queria valorizar muitíssima importância dessa articulação que está sendo feita entre as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro que isso é importante nesse momento que a gente está vivendo Cristina Guilham que é a nossa coordenadora geral de educação e Eduarda SESC que é coordenadora de junta tem acompanhado o fórum de reitores a Frente Rio aqui no Rio de Janeiro e o fórum de pró-reitores também é um momento delicado que a gente está vivendo porque as universidades públicas precisam estar juntas e a Fiocruz junto com as universidades públicas em defesa da educação gratuita pública de qualidade e com essa capacidade também de fazer do limão uma limonada de se reinventar também de inovar buscando expandir o acesso ao conhecimento ao conhecimento científico e ao conhecimento em saúde em temas estratégicos como democracia direitos sociais e tal para toda a sociedade esse é o intercâmbio entre alunos de diferentes universidades e no caso da Fiocruz também de diferentes campi essa possibilidade de ter disciplinas que atendam diferentes programas a gente vem trabalhando também Tatiana na Fiocruz com uma lógica que a gente está chamando de disciplinas transversais nós vamos abrir três disciplinas transversais esse semestre uma de divulgação científica introdução à divulgação científica uma de metodologia científica e outra de biossegurança que atende a uma boa parte dos nossos programas então também a Coordenação Geral de Educação a Cris está aqui conosco vai divulgar brevemente um calendário para a instituição dessas disciplinas que também é uma iniciativa muito importante para a gente como a gente tem Fiocruz e Ones estados é muito importante a gente ter também esse tipo de disciplina e essa vai ser uma outra uma outra iniciativa e nós estamos muito felizes de estar envolvidos em interação com os nossos colegas das universidades públicas do Rio nessa irrelevante iniciativa tem mais questões? não Cristiane sem inscrições no momento Clarice acho que Clarice quer falar eu queria pedir licença da palavra possível? sim, claro primeiro boa tarde boa tarde a todos boa tarde para a Cristiane salve a senhora e salve a todos que estão na sala para mim é um prazer estar aqui gostaria de parabenizar pelo projeto porque realmente é um projeto que tem uma proposta de integração muito importante é isso que a gente precisa fortalecer as instituições públicas de ensino e gostaria de agradecer o convite do professor Gadelha para trabalhar a sua orientanda dele de doutorado e na verdade eu gostaria de fazer uma colocação que o professor Gadelha já apontou e não sei se já foi discutido antes de nós entrarmos na sala é a questão do papel da tutoria como que vai ser desenvolvida como que vão ser desenvolvidas as atividades dos tutores e estarão responsáveis pela disciplina pela integração junto com as disciplinas obrigada então você quer que eu fale um pouquinho quero Cristina prefiro que você fale porque essa área tem um grupo tem um grupo que está então nós teremos bom Clarice muito obrigada que você está aqui conosco também nós teremos então um material divulgado pela TV Alerj mas as atividades ligar as atividades assim mais como é como a gente pode falar é um acompanhamento mais próximo dos alunos através de atividades de tutores que nós não estamos usando essa palavra desculpa estamos usando uma outra denominação monitores né monitores isso monitores então esse conjunto de instituições eles estão fazendo é fazendo um apoio a um pool de monitores né a Clarice é uma delas é uma monitora que está associada à disciplina do Gadeira então ela estará conosco e os monitores farão um acompanhamento é de um conjunto de alunos a gente vai ter vai disponibilizar mil vagas por disciplina né e esse conjunto de mil e mil serão acompanhados também por um conjunto de monitores então esse é um trabalho mais voltado mesmo para a pós-graduação né para o aluno de estudo censo que precisa de uma formalidade formalidade no melhor sentido da palavra né não no sentido burocrático mas de algo que vá Cris congelou sua fala Cristina agora oi agora sim deu uma congelada na sua fala você pode repetir por favor pelo menos para mim não sei se foi para tudo tá bom então a gente vai ter um conjunto de exposições através da TV Alerj e outros meios né que a gente pode a gente pode também disponibilizar no YouTube e outras formas como a Márcia Correio Castro colocou mas esse acompanhamento mais próximo do aluno nas atividades do AVA do ambiente virtual será feito pelos monitores desse conjunto de instituições né a gente depois vai falar mais assim internamente a respeito desse papel mas eu acho que em linhas gerais é isso então o público geral vai ter acesso às transmissões e o público dos programas de pós-graduação vai ter essa ligação com os monitores tá Clarice? Obrigada Cristiane sem inscrições até o momento Bem obrigada Cristiane pelos esclarecimentos eu não sei se tem mais questões mais dúvidas Tatiana a gente tá com outras ideias de parceria aí tá inclusive a UFRJ também tá fazendo um trabalho incrível na série de divulgação científica a rádio começou a funcionar a rádio UFRJ e a gente tá com uma produção maravilhosa de podcasts também o canal Saúde tá fazendo os coronafatos o pessoal do Polia tá fazendo podcasts a gente tem várias coleções o Caderno de Saúde Pública tá fazendo podcasts de publicações científicas conversas com autores então a gente vai ainda conversar sobre essa questão da rádio em algum momento pra fazer uma parceria material muito bom é que agora a gente acabou de conseguir a FM né ah conseguindo agora que legal acabamos de conseguir assinamos assinamos o contrato com a EBC há um mês atrás e vamos conseguir a FM estamos construindo agora agora veio o transmissor que a gente já tinha comprado mas estava empenhado porque o contrato não tinha saído estamos fazendo um estúdio e vamos ter uma FM então vamos conversar sobre isso porque a gente está com uma produção muito rica de podcasts né pra fazer uma parceria também nessa área e eu vi que vocês fizeram um edital e um projeto que a gente apoiou foi aprovado e tal que é da Graça Portela mas a gente tem uma produção legal também no canal Saúde em revista e em outras que estão com linhas de podcast assim em temas de saúde bem legal bem mais alguma questão Cristiane Oi Cris Cristiane Desculpa gente eu estava numa reunião com o pessoal da Amazônia porque a gente está organizando uma atividade para o sábado e desculpa mas eu quero reforçar aqui a ideia da Cristiane me colocar à disposição para ver essa questão do trabalho na área de divulgação científica exatamente em relação ao ponto que a Cristiane acaba de tocar que são os podcasts altamente importantes para a gente como a Cristiane mencionou uma série de iniciativas além disso a gente está querendo cada vez mais investir e nesse ponto as convergências em relação ao que foi falado aqui elas são fundamentais e acho que a gente pode pensar nisso numa continuidade a partir de hoje dessa conversa eu acho que vale muito a pena até porque além dessas iniciativas das nossas unidades eu acho que hoje essa forma de comunicação ela está tendo uma amplitude enorme a qual a gente poderia certamente investir muito mais porque como a Cristiane mencionou já existe já existem iniciativas nesse sentido e a gente quer com certeza aproveitar o Instituto Serra Figueira acaba de lançar aí também mais uma nova chamada até um convite aqui para os colegas da Fiocruz aqueles que têm interesse nos procurem podem nos procurar na vice-presidência para a gente apoiar e incentivar sobretudo iniciativas além dessas que a Cristiane já citou que são importantes como o Politécnico Canal de Saúde Caderno de Saúde e a iniciativa do ICICT que foi algo bastante importante que a própria UFRJ já atentou para isso e já incorporou de alguma maneira e a gente está querendo cada vez mais pensar em possibilidades a partir dessas experiências já consolidadas por alguns dos nossos projetos e colegas é isso Obrigada Cristiana não sei se vocês se conheciam Tatiana a Cristiana é a nossa coordenadora de divulgação científica na VPIC então aquela reunião que nós fizemos lá no início da sua gestão ela não estava ela estava viajando na ocasião mas assim agora é nosso canal para essa área que também pode fazer uma série de parcerias Não, é muito importante isso para a gente porque o Fórum de Ciência e Cultura é o órgão que é encarregado da política de difusão científica e cultural da UFRJ além de promover a interdisciplinaridade e também cuidar do patrimônio que é uma coisa na UFRJ bem difícil mas a gente na verdade em divulgação científica o Fórum não fez nada quase praticamente antes da minha gestão e agora chegando lá a gente quer justamente colocar isso em prática não quer dizer que não tenha isso na UFRJ tem e muito muita gente na UFRJ faz divulgação científica tem políticas de extensão tem projetos interessantíssimos mas como tudo na UFRJ é tudo muito fragmentado meio da um por si a UFRJ é meio assim cada um por si a Fiocruz é muito mais institucional vocês têm uma política e tal claro que também o tamanho ajuda mas é uma política é mais institucional a UFRJ não então o meu desafio aqui no Fórum é justamente tentar integrar essas iniciativas e também conversando com outras com o que já existe em outras instituições claro então na verdade a experiência de vocês que eu acho que estão muito lá à frente na verdade nessas iniciativas de divulgação científica do ponto de vista institucional é super importante para a gente essa experiência e a gente vai em certeza que essa parceria vai ser excelente para a gente Obrigada para a gente também a gente também tem o esforço sempre de aumentar a institucionalidade de articular melhor entre as nossas unidades então estamos com uma série de iniciativas bem interessantes nessa área e que estão avançando a parceria também é muito importante para a gente bem gente se não tiver mais questões eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento nós estamos muito animados com esse projeto com a perspectiva desse projeto nesse semestre e com a perspectiva também de ter alguma continuidade como a Tatiana falou estamos vivendo como uma primeira experiência e achamos que pode ser bem legal se a gente conseguir depois ter uma continuidade eu acho que vai ser um sucesso esse semestre e eu acho que vai ser muito bom a gente poder fortalecer mais ainda as parcerias nessa área a perspectiva de dar disciplina em conjunto em caráter multidisciplinar de forma integrada e ao mesmo tempo estar fortalecendo essa articulação entre universidades públicas instituições públicas de ciência e tecnologia como a casa da Fiocruz para a gente é muito legal muito importante estar envolvido nisso então a gente vai divulgar vai fazer uma matéria sobre esse encontro vai divulgar amplamente tá Tatiana e vamos estar em contato intenso aí em setembro para colocar o carro na rua no final do mês daí você quer falar alguma coisa para encerrar enfim não só agradecer gente dizer que foi muito bom acho que temos muita coisa a fazer pela frente aí além desse projeto mas vamos começar por ele que acho que o momento pede ótimo obrigado então agradecer de novo a presença da Tatiana do Alexandre Forte pro reitor de pesquisa e pós-graduação da Rural que está aqui conosco do Carlos Gadelha do Felipe e de todos os coordenadores que estão aqui na equipe aí da educação que está se dedicando muito porque está quase enlouquecendo né Cris, a Duda Ana Furniel trabalhando demais Cris Arari também todo mundo se adaptando a essas novas circunstâncias então agradecer muito a minha equipe a Marcinha que veio aqui e os coordenadores professores e alunos aí que tiveram presente por favor falem com os colegas falem com né com os amigos com os outros professores com os outros alunos vamos começar contamos com todos vocês para divulgar aí essa bela iniciativa ao longo do mês né além dos canais formais vamos contar também com o Boca a Boca com o WhatsApp Boca a Boca não dá mais né gente Boca a Boca acabou agora é tela a tela WhatsApp mas contamos com vocês aí para enfatizar nos grupos a divulgação dessa relevante iniciativa tá bom? Xane, obrigada nós queremos lembrar também do nono encontro que o tema cujo tema será educação e acessibilidade no próximo dia 9 de setembro às 10 da manhã todos e todas estão convidadíssimos nossos encontros têm sido bastante acessados e dinâmicos né então a gente queria agora fazer aquele momento foto quem puder a Cristina Lila pediu desculpas mas ela teve que sair porque ela estava na Fiocruz até há pouco e agradece a todos e todas mais uma vez pela presença então por gentileza liguem suas câmeras hoje vai ser bem rápido Rita, eu hoje não estou conseguindo não eu não estou conseguindo fixar a câmera de jeito nenhum vai sair sua fotinha hoje não está vai sair minha fotinha aí mas hoje não está dando então tá faremos então gente prometo que vai ser bem rápido porque temos duas telas apenas o equivalente a um a um salão de convenções lá do CDHS tivemos em torno de 40 pessoas intimista digamos assim então vamos lá sorriam um momento por favor meu sorriso já está até congelado isso não vale Ana agora próxima só um minuto mais ok estamos encerrados professores professoras convidados muito obrigada mais uma vez alunos queridos alunos queridos alunos e alunas até o próximo até a próxima tchau 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 tchau